A Coreia do Norte continua a lançar centenas de balões de lixo em direção ao Sul após uma campanha semelhante realizada alguns dias antes, de acordo com os militares da Coreia do Sul. Pyongyang chama essa ação de retaliação aos ativistas que espalham panfletos anti-norte coreanos através da fronteira. Entre a noite de sábado, 1º de maio, e a manhã de domingo, 2 de maio, cerca de 600 balões vindos da Coreia do Norte foram encontrados em várias partes da Coreia do Sul. Os balões carregavam pontas de cigarro, pedaços de pano, resíduos de papel e vinil, mas nenhuma substância perigosa foi incluída. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou neste domingo, 2 de maio, que temia a presença de material químico nos balões, o que poderia representar um risco à saúde dos moradores do Sul. A Coreia do Norte afirmou neste domingo que vai parar de enviar balões carregados de lixo pela fronteira com a Coreia do Sul, mas prometeu retomar a prática caso os panfletos anti-norte coreanos voltem a ser lançados do Sul. A Coreia do Sul já tem experiência suficiente sobre o quanto isso é desagradável e quanto esforço é necessário para coletar o lixo. A Coreia do Norte enviou 15 toneladas de lixo usando 3.500 balões, disse o vice-ministro da Defesa do Norte, Kim Kang-il, em comunicado divulgado pela mídia estatal, a agência KCNA. O Sul Democrático e o Norte Comunista permanecem tecnicamente em guerra desde que a Guerra da Coreia de 1950 a 1953 terminou com um armistício em vez de um tratado de paz. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.